oi minha filha que foi minha filha preciso falar um negócio com o senhor é o que minha filha que tem pra falar comigo agora eu peço por favor não fica bravo não que o senhor é o cara mais valente aqui dessa fazenda depende do que for minha filha é o que o Eliseu deu em cima de mim homem foi não minha filha foi sim papai eu vi ó minha filha deixa comigo que eu vou falar com ele eu vou ter uma conversa com o Eliseu mas você vai fazer o que com ele pai se preocupe não que eu não vou mexer com ele não viu tá bom e olha pai isso não é a primeira vez não faz tempo que ele anda fazendo isso é papai após deixe comigo minha filha que eu vou conversar com ele agora eu vou tomar uma satisfação com ele mas não vou mexer com ele não viu tá papai mas fica aqui um pouquinho não é isso que eu vou conversar mãe mas papai o senhor vai fazer o que com ele eu vou ter uma conversa muito séria minha filha com ele cuidado pai cuidado mesmo que é muito muito valente o Eliseu trabalhando aqui pro patrão mas eu eu sou pião bem dizer e ele também atrás da minha filha mas 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 tem cabimento um negócio desse deixa minha filha eu vou conversar com ele tá bom tá bom pai mas tem uma cuidado viu papai eu não vou matar não vou fazer nada com ele não de manhã viu minha filha vá minha filha não é só pra você fazer nada com ele não pra eu não fazer nada com o senhor também deixa comigo eu não vou matar ele não viu vamos lá minha filha eu vou ter uma conversa com ele agora tchau papai tchau minha filha aqui tem muita coisa né irmã você vai ouvir isso agora foi? sim irmã o que o papai vai fazer com o Eliseu? eu não sei só espera que o papai não faça nada com ele papai é muito bravo bravo? sim viu não? ele já botou um monte de menino pra correr mas papai você é bravo sim sobe você viu irmã olha pra eu falar um negócio pra você é que ah que eu esqueci o sabonete não irmã eu me lembrei agora desculpa não é isso ela nem deixou eu falar já foi logo saindo minha irmã nem deixou eu falar com ela mas outra hora eu falo me deixa em paz calma calma eu vou embora daqui me deixa em paz não toca em mim o que você quer? me solta me solta não chega perto de mim não eu não quero namorar com você me deixa em paz porque eu não quero tirar a mão de mim porque você é assim Viviane? porque eu não gosto de você eu te odeio eu vou te dar o bom melhor Viviane para de estar no meu pé direto para de estar no meu pé e daí? o que eu tenho a ver com isso? dá tudo o que você precisa eu não quero nada de você eu não quero seu dinheiro eu só quero que você saia de perto de mim me solta me solta me solta me solta você está me machucando me solta me solta você está me machucando socorro pai pai socorro pai sai daqui pai me solta me escuta Viviane me escuta Viviane me escuta Viviane vai calma 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 tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom porra 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 solta em mim irma sai garota garota escuta tu vai ser minha cunhada viu eu vou namorar com a tua irmã Índia nunca vai embora daqui vou o que? eu vou chamar meu pai pai Pai! Ô, pai! Viu? Viu? Tá... Pai! Tá bom, irmã, para com isso. Ele já... Ele já foi, bora. Você tá bem? Obrigado. Você tá bem, rainha? Tô sim. Ele só machucou um pouco o meu braço. Se ele vir aqui, eu vou... Tá bom, irmã. Eu tô até com medo dele fazer alguma coisa comigo. Eu não quero mais ficar sozinho. Desculpa, irmã. Foi porque eu tinha esquecido o sabonete, hein? Tudo bem. Já vou, filha! Já vou! Ô, Aliciu! Tudo bom? Tudo bom, Aliciu? Já vou, filha! Ô, irmã. Fica assim não. Da próxima vez que ele dá estima de você, eu vou fazer ele chorar também. O que foi, minha filha? Foi o Eliseu. O que foi dessa vez, minha filha? Ele... Deu em cima da minha irmã e tentou beijar a força. Aí eu dei nele, bati nele muito. Ele ficou roxo assim com a cara dele. Ah, se eu encontrasse ele. Eu só não encontrei ele no cabelo, não? Não, não encontrei, não. Se eu encontrasse ele, eu ia dar umas lapadas nele. Ele foi na... É minha arma que tá aqui. Minha arma? Eu vou ter uma conversa com ele. Papai! Olha aqui minha arma. Mas o senhor não trouxe ele, não? Porque ele foi na mesma direção que o senhor? Ah, se eu encontrasse ele, isso aqui é minha arma, minha filha. Olha aí. Ah! Ah, se eu encontrasse minha filha ele, viu? É uma pedra, bota aqui minha filha. E você ainda tem coragem de falar que o papai é corajoso. Minha filha, se eu encontrasse ele, eu tinha me batido no pau nele, minha filha. Uhum. Eu tinha batido nele, mas eu vou falar com ele. Papai, calma aí. Mas naquela hora que o senhor disse que ia falar com ele, você já falou? Falei não, minha filha. Mas eu vou falar com ele. Eu prometo que eu vou falar com ele, viu? Mas você não disse que era corajoso. Ah, eu pego ele, minha filha. Você não disse que era corajoso. Eu tinha batido nele. Mas eu vou falar com ele, viu, minha filha? Bora pra casa. Pegar minhas coisas. Mas, irmã, você não vai tomar banho, não? Eu vou, não. Perdi até a vontade de tomar banho. Melhor tomar banho em casa mesmo. Ai, se eu tivesse pegado, eu ia bater nele, pá. Vai embora. E você? Você tava batendo mais no vento do que nele. Vamos embora. Ixi. Será que eu tava batendo no vento? Mas acho que eu bati nele, porque a cara dele ficou roxa. Vamos, irmã. Bora. Bora por aqui? Vamos. Mas tem muita pedra, irmã. Mas, bora. Nossa, Maria. Deve pra eu não cair. Eita, como a fazenda tá bonita. Patão, meu patão, patão, meu patãozinho, meu patãozinho. Eita, homem. Me dá uma baixa, patão. Nunca mais a gente se viu, homem. Tá bom. E aí, como é você? Tá bem? Tô bem, meu patão. A sua filha tão bem? Tá bem. Tudo bem. Fazenda, pelo visto que eu tô vendo, tá tudo em ordem, né? Tudo. Tá tudo do jeito que o senhor mandou fazer o serviço. Obrigado, Kitero. Cadê o Eliseu? O Eliseu tá quase estando lá na piscina, desgotando a piscina pra botar outra água. Tá bom. Ô, Kitero, eu quero falar com você e com o Eliseu. Agora é uma coisa muito séria. Tá bom? Deixe comigo, meu patão, que eu vou chamar ele agora. Fale pra mim. Tem como conversar na sua casa? Tem sim, senhor. Viu? Aí eu quero falar com vocês, tá? Vai chamar ele lá? Pois não. Eu vou chamar agora, viu? Me dê licença, viu? Eu vou andando, tá certo? Tá certo, patão. Vai lá, patão. Chego já por lá, tá bom? Ô, o que tá, vem cá. A ração com o trouxe, hein? Você é ligeiro, né? Olha, vem cá. Eu tô deixando a ração, depois você tira lá, tá bom? E coloca lá pra lavadeira e o pirão. Tá certo, tá certo, patão. Deixa comigo. Eu tô achando que a vaca tá meio fraca. Essa ração é purinha e vai fortificar a vaca, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom, patão. Então é só isso mesmo, viu? E... E mais uma coisa, Kitero, que eu quero... É... Essa chave aqui. Meu patão, a chave caiu, seu Neymi. Deixa eu botar no seu bolso, meu patão. É. Sim. E mais uma coisa, eu quero que você sela o cavalo, que eu quero andar mais tarde com ele. Mas, agora que eu quero falar com você, o Eliseu, é uma coisa muito séria, tá bom? Tá certo. Ponto, primeiro eu vou levar a ração pra vaca. Vou engraxar a cela e vou botar no cavalo pro senhor dar uma volta aí, tá bom? Tá bom, então. E depois nós encontramos lá em casa, né, pra conversar? Sim. Ponto, eu vou lá chamar o Eliseu. Tá. Tá certo. Até mais, patão. Até machado. Tá. Eita. Minha fazenda. . Oi, Eliseu. Oi, macutero. O patão quer falar com a gente lá em casa. Agora? Agora mesmo. Comigo, com tu e com as minhas duas filhas. Óé. E outra, viu Eliseu? Sim. Eu vou logo dizer, ó, lá que você acaba safado. Lá que tá dando em cima da minha filha querendo não morar com ela puço. E hoje no banho lá, você queria beijar ela puço. Lá que você acaba sem vergonha, Alizeu. Como é a história, Quidero? Repete, repete, Quidero. E escute, eu vou dizer o pacão pra ele botar você no olho da rua. Você tá desacordo daqui. Ué, não tá com a sua, não tá com a sua, me dá a bicha aqui, Quidero. Eu sou em vista, Alizeu, me solta, Alizeu. Quidero. Socorro. Ué, me dá a bicha aqui, Quidero. Socorro, socorro. Me dá a mão, vai, me dá a mão. Oxe, rapaz, vem me gritar, Quidero. Chamou de cara safado, Quidero. Tu me respeita, Quidero. Tu tá, tu tá ok, Quidero, tá ok. Levanta aí, levanta. Deixa eu fazer um negócio pra tu. Eu queria tanto que tu fosse meu gênero, Alizeu, mas... Ah, sim. É, mas a sua filha não quer, hein? Mas, infelizmente, minha filha não quer. Vamos lá, que o pai não quer conversar com a gente, Ziu. Bora, bora. Oxe. Mas, rapaz, chama de cabra safado, hein? Mas, menino. Espera aí, Quidero. Viviane. Oi, meu bem. Eu não quero pedir o seu pai pra namorar com você. Como assim? Por quê? Viviane, eu quero terminar com você. Por quê, Marcos? O que que eu fiz? Você não fez nada, Viviane. Então por que você quer terminar comigo? Viviane, eu tô ficando pobre. E daí, Marcos? Eu não tô com você por causa do seu dinheiro, não. Eu sei disso, Viviane. Mas eu vou sustentar você como? Pra tu ter um jeito, Marcos. Não tem, não tem, não tem. Olha, veja bem. Escuta. Eu vou ter que vir dessa fazenda. Tá bom? E você vai desgostar de mim? Não, Marcos. Vai sim, Viviane. Faz isso ou não, por favor. Olha, escuta. Eu tô falando, Viviane. Tô completamente sem nada. Vou ter que vir dessa fazenda. Já falei pro teu pai. Eu quero marcar uma união aqui com ele pra falar isso pro seu pai. E o Eliseu. Que eu vou ter que vir da fazenda. Então é isso, Viviane. Marcos, não termina comigo, por favor. Eu te amo. É só isso, Viviane. Eu não quero. Tá bom? Pra tu ter um jeito. Só o teu pai. Patão, olha aqui. Justamente tá aí o Eliseu aqui. Eu vou, Patão. Eliseu. E aí? Minha filha já tá aqui. Conversando no nosso filho. É, sim. Olha. Você tá tudo molhado? O que aconteceu? Eu ia passando ali, escorreguei e caí dentro da piscina. Como que você acalhou da piscina, pai? Passando naquela pedra. Passando lá naquela pedra. Cair dentro da piscina também é um banho sem querer. Isso tá muito estranho. É porque tá liso. Filha, pra todo canto que a gente tiver aqui é água. É verdade. Tem que tirar aquele lodo, porque tá liso. Mas enfim. Tocava de roupa pra falar comigo. Não tá com frio não. Foi meio pegar um resfriado. Não, mas a conversa aqui não é tão custosa, né? Só pra você mais, Viviane. Ó, gente. Olha só. Quitéreo. Eliseu. No meu barro direito, aqui nessa fazenda. Obrigado, Eliseu. Obrigado mesmo. Nada, padrão. Eu só tenho a agradecer a Deus. Só tenho a agradecer a Deus por ter uma pessoa maravilhosa, confiante, que é você, Eliseu. Então não tenho nada a dizer com você. Confiante. É isso, padrão. Viu? É. E você, Quitéreo. Obrigado também, viu? Você sempre foi uma pessoa maravilhosa. Mas o assunto é esse. É que eu vou vender a fazenda. Vender a fazenda, padrão? Por quê? Padrão, você vai vender a fazenda. Agora eu vou lhe perguntar uma coisa. E pra onde eu vou? Mas minhas duas filhas. Me diga aí. Não é? Pra onde nós vai? E eu, padrão? Como é que eu fico? Pra gente conversa, Eliseu. Tá bom? Mas é isso. Você, Eliseu. O que eu interromper aqui? Você já tá quase equilibrado dentro de vida? Você já comprou carro? Comprou uma fazendinha aí? Enfim. Olha, veja bem. Não foi não. O que vai ser, Quitéreo? Escuta. Quitéreo? Assim me disseram, né? Tudo para falar, não, Quitéreo? Mas enfim. Olha, Eliseu. Enfim. Então é isso, tá bom, gente? Tá? Viu, Quitéreo? A fazenda, vou ter que vender. Tá? Vai para tanto vender, não. Vou ter que vender. Vou pagar minhas dívidas. Se não... Gostando dessa moradia, dessa casa aqui. Mas não se preocupe não, Quitéreo. Vocês não vão ficar abandonados, tá bom? Eu vou manter uma casinha pra vocês. Tá? Vocês, suas filhas. Tá? Então é isso. E a vida pra mim segue em frente. Tá bom? Então é só isso. Passa bem vocês, tá? Licença. Vou sair pra mim. Vou agora na bica. Eu vou tomar um banho pra... Quando eu sair daqui, eu sempre ficar lembrando daquela bica ali, Patão. Bica boa danada. Aquela bica da barragem de pedra. E aí? Eu também vou, Quitéreo. Bora, bora. Viviane. Sai de perto de mim. Vai, sendo desqueia. Por favor, Viviane. Vai embora daqui. Me dá uma chance, Viviane. Sai de perto de mim. Por favor, me dá uma chance, Viviane. Me solta. Será que você vai fazer igual naquela hora de novo? Vai embora daqui, vai. Por que você tá fazendo isso comigo, Viviane? Por que eu não gosto de você? Agora vai embora. Viviane, isso aqui vai ser tudo meu, Viviane. Vai ser tudo meu, Viviane. E você também vai ser minha, Viviane. Viu? Isso é só o que eu tô dizendo a você. Vai ser tudo meu. E onde que você vai arrumar dinheiro pra comprar tudo isso? Eu não sei. Só sei que você vai ser tudo meu. E você vai ser minha. Isso que eu tô dizendo a você. Vai embora daqui, vai. Isso que eu tô dizendo a você. Você tá falando demais. Como assim isso daqui vai ser tudo do Eliseu? Onde que ele vai arrumar esse dinheiro? Irmão. Poxa. Tá assustada? Preciso falar um negócio com você. Pode falar. Então, é que o patrão vai vender a fazenda. O patrão vai vender a fazenda. E como é que a gente mora na onde? Ele dizia ali que ia arrumar um canto pra ficar eu, você e o papai. Só não sei na onde. Não querendo sair daqui. Também não. Sim, naquela hora que eu fui buscar o sabonete. Você ia falar o quê? Era só o patrão. Mas tem o que é o patrão? É nada não. Mas ele vai vender a fazenda. Eu não queria não, porque aqui tem o meu rio favorito. Ninguém queria, né irmã? Ninguém queria. Mas... Pode levar a piscina junto? Você vai levar lá nas costas? Porque eu quero ir no caminhão. Que caminhão? Se nem caminhão vai ter pra levar nossas coisas? A gente vai ter que se virar. E o riozinho? Minha santinha, me dê força, minha santinha. Por falar com o Eliseu. Por dar um jeito nele. Porque eu passei por muita humilhação. Ele me derrubando naquela piscina, minha santinha. Minha santinha, eu vou levar essa pedra aqui. Pra dar um jeito nele. Mas depois eu trago. Eu devolvo, minha santinha. Eita. Não estou acreditando que isso aqui vai ser meio. Tudo meio. Só eu vim aqui, trabalhando só quente. Eliseu, vamos. Nós temos uma conversa agora. É o que, Quintelho? Olha, eu vou te dizer, Arthur. Sim. Você vai me pagar agora toda a vergonha que você fez dentro das minhas filhas. Entendeu? A humilhação que você fez. Me derrubou aqui na piscina. Você vai me pagar agora. Então o que, Quintelho? O que, Quintelho? Então o que? Você vai ver agora o que é que eu sou aí. Então o que, Quintelho? Você vai morrer aí, você vai morrer agora, Quintelho. Você vai morrer aí pra você aprender. Daquele dia eu lhe salvei, viu? Daquele dia eu lhe salvei. Mas você vai morrer aí, viu? Você vai morrer aí, Quintelho. Vai morrer aí pra você aprender. Socorro. Pai, pai. Socorro. O que você fez com ele? Isso aqui quando você ia nadar. Viu? Viu? E você, e você vem vendo? Vai ser minha ainda. Você vai ver. Vai embora daqui, vai. Você vai ser minha ainda. Vai embora daqui. Pai. Não vai daqui lá não, viu? Pai. Irmã, pega o balde d'água ali. Papai. Papai. Oh, meu Deus. Papai. Pai. Oi, minha filha. O que foi isso, minha filha? Papai, o que aconteceu? Eu lembro que eu tava desafiando o Eliseu. Só podia ser. E o senhor vai pra onde, pai? Volta aqui. Eu vou me trocar, minha filha. Mas, papai, como é que o senhor teve coragem de fechar o Eliseu? Deixar o Eliseu pra lá, pai. Não, minha filha. Eu fui enfrentar ele, ele não quer que deu, né? Mas, olha, minha filha, o que eu ia fazer com ele? Não é que o papai é corajoso mesmo? Eu ia tacar essa pedra nele, minha filha. Eu ia derrubar ele dentro dessa piscina. Vixe, papai. Como que o senhor ia tacar essa pedra nele, se a pedra tava lá na frente? Justo na hora que eu caí dentro da piscina, minha filha. Essa pedra foi parar ali. Com o bolso e tudo. Bora pra casa. Que eu vou me trocar. Vamos embora. Vai na frente, pai. Oxi, papai é corajoso mesmo. Eu acho, né? Ele deveria ter feito isso, não. Mas, tá bem ok, né? Nosso pai não bate muito bem da cabeça, não. Mas, tudo bem. Igual você. Tem que empuxar, né? Bora, se bora. Bora. Patrão. Ô, patrão. Opa, Alizeu. Eu escutei, não precisa gritar. Alizeu, tô indo pra cidade, meu filho, viu? E foi como eu falei, infelizmente vou ter que vender a fazenda. Mas, Alizeu, se preocupe não que eu vou ter que... Pelo menos, né? É, alugar um lugar pra você ficar, né? Já falei com o critério. Mas é isso, Alizeu. Vou ter que vender. Infelizmente vou ter que vender a fazenda. Marco. Vou pagar minha dívida. É quanto? Fazenda, Alizeu? Sim. Alizeu, vou entregar essa fazenda por uns 400 reais, o doutor Roberto. Mas, é isso. Vou pagar minha dívida, né? Marco. Eu dou 500. Fazenda. Que conversa é essa, Alizeu? Eu não tô entendendo. Deu 500 mil na fazenda. Desde na hora. Você gosta de brincar, né, Alizeu? Alizeu, passe bem, tá bom? Não, é sério, Marco. É sério. Digo que tá feito. É sério mesmo, Alizeu? Tá aqui o dinheiro. Pode contar. Alizeu? Onde você arrumou esse dinheiro, Alizeu? Teu dinheiro? Esse dinheiro aí, Marco? Foi que a minha mãe morreu e deixou isso pra mim. Sua mãe? Sim. A dona Maria morreu? Morreu. Não tô sabendo disso. Ela deixou esse dinheiro pra mim. Não vai querer esse 500 mil? Tá, Alizeu? Fazenda é sua. Eu preciso desse dinheiro pra pagar a minha dívida. Como é que a gente faz pra assinar os papel? Sucesso da Fazenda? Documento. Licença. Pois é, eu faço o seguinte. Depois a gente conversa, tá bom? A Fazenda não vai correr. Não vai pra nenhum canto. E você também não. Nenhum dinheiro, né? Depois a gente conversa, tá bom? Eu preciso pensar um pouco. Porque eu vou ter que ligar pra minha agência, né? Pra liberar o espaço pra eu colocar esse dinheiro lá dentro. Tem certeza disso? Tenho certeza. Rapaz. Sim, Alizeu. Depois a gente conversa, tá bom? Pois é assim? Tá bom, tá certo. Depois você tem contato comigo. Tá bom, eu tô em parceira agora, mas volto logo. Rapidinho. Tá certo. Tá? Como é que o Alizeu conseguiu esse dinheiro? Não tô entendendo isso. Mas enfim, eu vou ter que vir dessa Fazenda. Só isso. Opa, seu Chico. Opa. Tudo bom, meu amigo? Bom. Eu tô indo pra cidade, né? Aí eu passei de feira da sua Fazenda e resolvi rever o meu amigo, né? O cachorro é animado, né? Com o período do ano. Mas você queria falar comigo uma coisa tão importante, o que era? É que o Alizeu tá roubando aqui, o senhor. Como assim, eu não tô entendendo? O Alizeu tá me roubando? Tá. O cachorro não quer deixar você falar não, tô entendendo. Calma aí. O Alizeu tá roubando aqui, o senhor. Tá me roubando? Sim. Então ele queria, então... É, aba do oi, cadê que eu venho abecerrando que ele vem roubando. O Alizeu tá me roubando? Tá. Como assim? Então por isso ele... Ele quer comprar minha Fazenda. Meu amigo, eu não quero contar pra você, mas eu vou contar. Meu amigo, eu tô falindo, sabe? E o Alizeu... Eu resolvi vender minha Fazenda, o Alizeu resolveu comprar. E ele disse que a mãe dele morreu. E deixou o dinheiro pra ele. Ah, então... Não. Não tô acredito se é o... Meu Deus, será que é o Alizeu? Será que... Foi o Alizeu? Esse tempo todo que... Seu Chico, eu preciso voltar da Fazenda. Eu preciso voltar pra Fazenda. Depois a gente conversa, tá bom? Chico, muito obrigado. Agora eu entendi tudo. Tá bom? Viu? O que você se esconda? Não, Marcinho. Não, eu só quero que você se esconda mesmo. Eu escondei. Por quê? Vem pra dentro. Se esconda. Minha Maria. Oi. Minha Maria. Ih, fome, meu filho. Vem pra cá. A senhora tá aqui. É, Alizeu, eu não tô entendendo. Eu sei que a sua mãe morreu, deixou tudo pra você. Não tô entendendo. Ele falou que a senhora morreu. E deixou tudo pra ele. Alizeu. Não, Marco. Eu não tô entendendo isso aqui, Alizeu. Diga esse dinheiro, Alizeu. Diga esse dinheiro, Alizeu. Marco, me perdoa. Então você me roubou, Alizeu. Por que você me roubou, Alizeu? Me fala. Por quê, Marco? Eu queria ir lá na maior café do Quitério, Marco. E só que ele não aceitava porque era pobre. Aí você resolveu me roubar. Resolveu botar sua mãe nesse jogo. Dizendo que ela morreu, Alizeu. Não tô entendendo isso. Mas era a única solução, Marco. Que eu tinha. Solução, Alizeu. Me roubando, meu filho. Alizeu, eu confio em você. Você sempre foi uma bateria. Você sempre foi uma... Alizeu, eu tava quase... Alizeu, eu tô falindo, Alizeu. Por causa de você. Marco, me perdoa, por favor. Marco, me perdoa. Você vai fazer o quê, Marco? Agora, Marco? Alizeu. Eu vou ter que colocar você pra fora dessa fazenda, Alizeu. Por favor, não, Marco. Não, Maria, me perdoe, tá bom? Mas eu vou fazer isso, tá bom? A senhora tem um coração bom. Mas o seu filho não presta, Alizeu. Por que você fez isso, meu irmão? Eu queria a filha do Quitério, Marco. Só que ela não queria porque ela era pobre, Marco. Aí resolveu me roubar, Alizeu. Não é assim não, Alizeu. Porque se funciona a vida. Alizeu, pega suas coisas e sai daqui, tá? E Alizeu Maria, me perdoe. Você tá até com calor, né? Uma conversa dessa. Calor, calor, né? Muito calor. A senhora não merecia ser mãe de um cara desse. Então é isso, Alizeu. Eu não morri, mas eu não morri, não. Ele disse que a senhora morreu, ele me tiu pra mim. Eu morri nada, meu filho. Eu não morri nada, meu filho. Eu não morri, não. Eu tô vivo, ó. Eu tô vivo, eu tô vivo. Como é isso, Alizeu? Olha. Você pode ser. Você pode ficar aqui na fazenda. Mas com a condição, Alizeu. Que você fique distante de Viviane, do Quitério e da Eduard, tá bom? É só isso. Eu quero que você fique longe deles, tá bom? Por causa da Dona Maria. Eu vou deixar você aqui na casa por causa dela, da sua mãe. Se não fosse ela, Alizeu. Eu ia colocar você no olho da rua. Você pode ficar, da Maria, tá bom? Tá bom. Viu? É isso, Alizeu. Tá bom. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado. Muito obrigado. Me perdoe, minha mãe. Me perdoe. O que eu faço com você? Mãe, perdoe, mãe. Tá perdoado, meu filho. Tá perdoado. Perdoado. Sim, patrão. Resolviu o negócio que tá fazendo? Quitério. Eu descobri tudo. Tá vendo, filha, que ele descobriu? Calma, rapaz. Como assim? O Alizeu tá me roubando. Me roubou esse tempo todo, Quitério. Como assim, Alizeu, te roubando? Sim. Roubando o senhor, eu ainda queria namorar a Pusca, minha filha. Eu sabia disso. Que aquele cabra não prestava. Você sabia que ele tava me roubando, Quitério? Homem, eu não disse ao senhor que ele já tinha comprado uma fazenda e um carro. Uma fazendinha e queria comprar do senhor. O dinheiro foi tudo daqui de dentro. Agora, vê a minha situação, né? O tempo todo que eu moro aqui, eu nem tenho carro, nem tenho moto, não tenho nem um cavalo pra andar. Escute, meu patrão. Tá vendo? Homem, não é que só é eu e minhas filhas. Tá, Quitério, mas eu vou conseguir um carro pra você, tá bom? Pelo menos um cavalo pra mim andar. Cavalo? Sim. Tá, tá bom, tá. Eu não sei nem dirigir. Tá, um cavalo pra você, tá? Tá bom, bomba, cheiro. Tá. Tá certo, patrão. Então é isso. E vocês podem continuar aqui na fazenda, tá bom? E não ouvir a fazenda, não. Graças a Deus. Me dê um abraço, meu patrão. Mas pra aqui, abraço? Por causa disso, menino. Você não precisa abraço, não, cara? É uma benção que não tinha pra onde ir, não. Tá bom. Então fica aí conversando com a minha filha e corro pra casa. Fia, passa bem, mal patrão aqui, vice. Pai, eu vou também. Viena, espera. Espera, Viena. Começa a ir mais ou menos. Sim. Eu consegui, Viena. Que bom. Vocês podem ficar de boa aqui na fazenda, tá? Ele não vai mexer com você, o Elizeu. Tenho certeza. Tá certo. Então, é isso. Eu tô indo embora. Tá bom? Tá bom. Viviane. Andei embora, eu preciso falar uma coisa pra você. Falar o quê? Viviane, eu quero continuar namorar com você. Não foi você que disse que não queria mais namorar comigo? Mas, Viviane, entenda, tá bom? Eu quero provar pra você que eu gosto de você e eu quero namorar com você. Como que você vai provar isso? Quintero! O que você vai fazer? Aonde? Vem cá! O que você vai fazer, Marcos? Você vai ver. Quintero! Senhor! Opa, Patão! Olha o nome do braço não, tá bom? Não nome do braço não, tá? Tá certo. Vem cá mais. Olha. Eu preciso falar um negócio com o senhor e muito sério. Que negócio é, Patão? Você permite namorar com a sua filha? Namorar com a minha filha. Você permite namorar com a sua filha? Permito. Pode namorar. Oi? Permito. Você deixa namorar com a sua filha? Eu dou a mão da minha filha a você, a casamento, se ela quiser. Mas é namorar, né? Lá, futuramente, pode casar, né? Pode, pode. Se ela quiser, pode casar. Pode. Então é isso? Pai? Senhor? Ô, filho, eu posso ter um homem bom. Deixando namorar. Mas? Pode namorar, filha, se ele quiser. Então é isso. Namore, filha, com ele. Só isso mesmo. Só. Padre, hoje você vai ser meu sogro, né? É, com fé em Deus. Meu gênero pega logo na minha mão. Agora não me abraça não, tá bom? Tá bom. Ah, não me abraça não, não me abraça não. Me abraça não, ei, ei. Eu abraço um patrão que nem vocês, rapaz. Tem que ser abraçado. É. Eu vou lá, fica aí conversando mais era, viu? Tá. É isso então, né? Tá morando. O que você amostou pra ele aí? Eu não acredito que você fez isso, não. Sim, Vian. Esse dinheiro foi o que o Luizão me roubou. Eu tomei dele. Meu dinheiro. E como que? É uma longa história, tá bom? Mas vamos... Vamos... Vamos dar uma volta por aí? Vamos conversar. Né? Bora.